Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Uma breve intervenção relativa à iniciativa do Partido Comunista Contributos em Contextos Escolares para uma Cultura dos Direitos Animais para dizer, reforçando aliás a posição que já foi aqui assumida pelo Sr. Deputado Dígino Teles, que este projeto de resolução não se justifica, uma vez que se trata de matéria que é transversal às várias áreas de projetos que já são desenvolvidos nas escolas da região autónoma da Madeira. Há muito que a Secretaria da Educação vem assumindo a educação integral e global dos alunos numa perspectiva de educação para a cidadania, nas suas diversas dimensões enquanto princípio de construção identitária, integradora e inclusiva, de um conjunto de valores estruturantes para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres no respeito pelos outros e no respeito pela natureza e pelos animais. Esta concepção de educação, consta do despacho 332 de 2015, possibilita efetivamente que as escolas da região possam desenvolver a formação pessoal e social dos seus alunos, tal como está consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo. Na região autónoma da Madeira, é dada às escolas a possibilidade de concretizarem a cidadania através da despedibilização de tempos seletivos semanais nos horários dos alunos e dos professores para concretizarem esta abordagem. O entendimento que o desenvolvimento humano e a dimensão humanista da educação só é possível através de uma harmonia do homem na sua diversidade humana, animal e natural faz parte dos diversos projetos educativos, nomeadamente do projeto Ciências da Madeira, que permite conhecer a realidade ambiental nas suas vertentes animal, vegetal e geológica. O projeto de literacia marítima, que através de uma parceria com a Marinha e outras entidades possibilitará aos alunos, a partir do primeiro ciclo até ao ensino secundário, possibilitará que possam conhecer in loco as nossas reservas em toda a sua riqueza ambiental, desde as desertas, Porto Santo, a Costa Norte e sul da Ilha da Madeira. O projeto de educação de desenvolvimento sustentável, concedido e orientado pela Secretaria da Educação e a Direção Regional de Educação, a rede de escolas de ONU-ESCO, por exemplo, o projeto Terra Mãe, as parcerias conhecidas com diversas entidades, nomeadamente Secretarias Regionais do Ambiente e Recursos Naturais, Câmaras Municipais, o Parque Natural da Madeira, o Centro Cinegético da Casa Velha, situado no Viver Florestal do Santa Serra, diversos museus, como por exemplo o Museu da Baleia e o Museu da Ciência Viva, que permitem a realização no contexto educativo, nas escolas e em momentos de aprendizagem no exterior, nomeadamente visitas de estudo, de múltiplas atividades e iniciativas, por exemplo, ações de sensibilização e conferências, que abordam estas temáticas, nomeadamente no respeito pelo ambiente de forma global da defesa da terra, dos direitos dos animais, da responsabilidade partilhada pelo cuidar dos animais. Além disso, as escolas têm no âmbito da sua autonomia e, sendo a gestão da sua responsabilidade, a possibilidade de criar e desenvolverem, na componente letiva, projetos próprios, neste âmbito, que podemos dar como exemplo o projeto Podem dos Direitos dos Animais, desenvolvido na Escola Secundária Francisco Franco, projeto, aliás, que é referido na iniciativa do Partido Comunista e, portanto, sabem bem que estes projetos existem, que as escolas desenvolvem estas matérias e, portanto, já é uma matéria tratada no âmbito escolar. A Secretaria Regional da Educação também tem capacidade de resposta para a formação de docentes nesta temática de educação ambiental e de educação para os direitos dos animais. E, consequentemente, é desenvolvida nos alunos das escolas da região a sensibilidade e a formação de uma personalidade atuante em defesa de um ecossistema em que o homem e animais e plantas coabitem de forma harmoniosa. Concluendo, faça o exposto, não se justifique a recomendação agora apresentada pelo Partido Comunista, já que, em contextos escolares, diversas pretendes apresentadas estão já presentes e são desenvolvidas. Além de mais, como já referi, os contributos em contextos escolares para uma cultura dos direitos dos animais é, claramente, uma matéria transversal nas várias áreas de projetos que já vão sendo desenvolvidos nas escolas da região e, por isso, esta iniciativa torna-se redundante.